Porque, sem demérito para sua formação e para sua especialização no combate à fome, reconhecido, tudo isso mais, mas também convenhamos que o presidenciado Ciro Gomes procurou compor politicamente com outros partidos, negociou, tentou encontrar outros partidos para fazerem parte da chapa. No final das contas, a chapa que acabou se formando foi uma chapa puro-sangue do PDT. E aí a senhora acabou entrando, toda a justiça, né? Isso não mostra, na verdade, um isolamento da candidatura de vocês, ter apenas o PDT, entre todas as outras grandes chapas que estão concorrendo, se tem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Lula, Simone Tebbitt, com mais partidos participando. Tá, só como a pergunta foi muito centrada em Ciro, antes da minha resposta, eu vou usar uma frase do Ciro. O Ciro fala muito que um candidato que vai combater a escravidão, o sistema escravocrata, na palavra dele, ele não vai ser ajudado enquanto abolicionista sobre esse sistema. Ele se coloca como alguém que está, de fato, denunciando os erros do sistema, para que a gente possa trazer o cuidado das pessoas para o centro. Tanto que tem um número que é muito forte, que ele fala que nos últimos governos, inclusive do ex-presidente, do ex-presidente também, se gastou com o sistema financeiro, com juros, com o que ele chama de rentismo, 4 trilhões, ele usa até de tapioca, e 88 bilhões de reais para esse sistema financeiro e para o Bolsa Família, 332 bilhões. Isso significa 12,61 vezes a mais com o sistema financeiro do que com o cuidado das pessoas. Então, quando ele diz isso, obviamente, ele está questionando a estrutura, o sistema. E essas pessoas que estão de lado a lado, com todo respeito à história e ao legado de cada um, estão buscando essas pessoas que, inclusive, agora, não sei se vocês viram na última aparição do ex-presidente, estava lá o Meirelles, está o Alckmin, com quem ele sempre brigou. Não sei se isso é certo ou se é errado. Quem vai votar é que vai decidir. Eu só estou querendo mostrar que a nossa escolha é uma escolha por discutir o povo, e, sobretudo, por entender como se gastar menos com as finanças e mais com as pessoas. Então, para fechar essa resposta, vindo o Ana Paula agora, que acredita em tudo isso, mas eu quis usar os termos dele para ficar muito claro. Quando o Ciro me escolhe, o que ele está dizendo para o país? A gente está num momento que a instituição democrática está em xeque, já falamos disso, em que muitos políticos são mal vistos pela pessoa em casa. Ah, eu vou ver político, a política é tudo igual. E aí chega alguém que é concursada da Petrobras, que é professora, que tem uma história independente da política, que vai ter uma história depois da política, e, sobretudo, que é ficha limpa, que tem ideologia, mas que tem pragmatismo, que tem a capacitação técnica, mas tem serviços prestados. Acabei de falar, Salvador foi uma capital, a única do país, que reduziu o feminicídio em 75%. Então, quando ele faz isso, é, ora, seu sistema não vai vir comigo, se esse sistema, que é escravocrata, não vai aceitar um abolicionista, eu vou buscar alguém que tenha aquilo que me complementa. Ciro vai falar às instituições, foi ministro da Economia, Ciro é um grande governador, um grande prefeito, uma pessoa que é um professor nessa área, mas que também tem muito amor pelo povo. Eu também sou professora, eu tenho uma formação. Para mim é mais fácil, inclusive, encontrar história de vida, falar em ambiente econômico do que em ambiente social. Mas a necessidade de cuidar do meu povo pobre e sofrido fez fazer com que o amor por eles e o social falasse mais. Se vocês perguntarem em Salvador, todo mundo vai te dizer que eu sou assistente social e eu não sou. Mas eu tive a missão de duas vezes ser a secretária de ação social e combate à pobreza. E para eu fazer isso, eu estudo. Então, as pessoas acham que eu sou. Então, o que eu estou querendo te dizer com isso? Sim, tem um sistema que não nos apoiou, que não entendeu as nossas ideias. E na realidade que ele tinha, tinham pessoas com maior nome e com grande valor, como a própria Juliana Brizola. Ele foi lá e, por unanimidade, com o apoio dessas grandes mulheres, com a delegada Marta Rocha, eu fui convidada para vir. E sabe o que isso significa? Que a gente pode ter menos tempo de TV. Que a gente pode ter menos fundo partidário. Mas a gente, se conseguir chegar no coração das pessoas e, de fato, querer o mesmo Brasil que elas querem, a gente vai conseguir, com o apoio do povo, chegar lá na presidência, na vice-presidência. É sobre isso. E, Kennedy, eu não terminei de te responder. Você ainda quer que eu volte? Não pode. E tem outra coisa que ele falou também em fascismo de esquerda, que é uma coisa que não existe. Existe fascismo de direita, de extrema direita. Você pode falar em autoritarismo de esquerda. Então, tem discursos do Ciro que são claros acenos para um eleitorado mais conservador. Só para repetir a pergunta para quem está nos acompanhando. Qual é o sentido dessa estratégia? Não é estratégia. Ciro é um cara honesto. Ele é honesto não só no gerir, no roubar, como no pensar e não falar. Ele entende que hoje existem, dos dois lados, como eu citei exemplo, um modelo econômico igual, que privilegia os bancos, que privilegia a estrutura financeira e que gera uma concentração de renda. Desses cinco brasileiros mais ricos, tendo a mesma renda que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. E o que ele está dizendo é, você que dá direita e você que dá esquerda, por que a gente não está discutindo como gerar emprego? Por que não estamos discutindo qual é o melhor plano de governo? Por que a gente não está falando isso, está falando sobre isso? Então, quando ele diz, e aí vem a esquerda, assim como a direita, e vem com essa campanha que a gente já falou de voto útil, o que ele está falando? Vocês estão querendo entrar na cabeça do povo. E ele entende o fascismo como uma tentativa de você criar uma lógica racional para fazer com que a pessoa não enxergue o ponto de vista que seria dela. Ou que ela aceite, olha, esse candidato eu acho que é o mais preparado, eu acho que ele não tem elementos de corrupção, mas o outro vai vencer em primeiro lugar. Então, ele está denunciando isso. E esse é o termo que as pessoas entendem. Eu não tenho o estudo para dizer se pode usar ou não tal palavra, eu teria que procurar todos os doutores, pesquisadores. Mas o que eu sei dizer, eu posso te garantir, se o que ele está denunciando é que de lado a lado está tendo a tentativa de tirar do povo brasileiro o que ele conquistou a duras penas. Nós lutamos pelas diretas já. Eu não tive idade, eu sou a companheira pequena ainda, mas a gente lutou pelas diretas já. E as mulheres, que hoje nós somos maioria do eleitorado, nós somos maioria da população. A gente, por muitas décadas, lutou pelo direito de votar. Mais do que para o presidente, mas de votar. Para a gente abrir uma empresa, para a gente ter uma conta no banco, o marido tinha que autorizar. Agora, que mulheres são maioria? Que a gente, muitas vezes, nós estamos na gestão das famílias monoparentais, as mães solos, nas comunidades mais pobres. A gente não pode escolher aquele que é o melhor candidato. O que ele está denunciando é isso. Se essa palavra chama atenção, ele está usando, mas ele é honesto no falar e no pensar. E Ciro tem não só meu apoio e minha parceria, como tem a minha admiração.